Hoje vamos falar sobre artrite ou artrose no tornozelo. Aqui já tem vídeo falando a respeito, mas muita gente fala comigo no Instagram, querem que eu faça vídeos relacionados a isso. Então, não tem problema se tem um, dois, três, quatro vídeos que falem a mesma coisa, eu só incremento um pouco mais. Então, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre artrite ou artrose do tornozelo, que ocorre quando a nossa cartilagem, gente, que ela protege nossos ossos, ela se desgasta gradualmente. Havendo um contato direto entre os ossos. Então, esse contato osso com osso causa uma inflamação, que é a artrite, provocando a dor, a dificuldade para mover o tornozelo, comprometendo progressivamente o nosso andar. Então, esse desgaste dessa articulação é progressivo e compromete, sim, a nossa qualidade de vida. Os sintomas é aquela dor ao movimentar o tornozelo, geralmente no início do movimento, aquela capacidade, ela reduzida de se mover, de andar ou suportar peso, sem contar a rigidez e o inchaço. As principais causas da artrite no tornozelo são aquelas lesões prévias, um único trauma que é fratura ao nível do tornozelo, ou uma série de pequenas lesões repetidas, como entorces, com lesões dos ligamentos ou distensões sofridas durante anos de exercício ou atividade. A osteoartrite, que é aquele envelhecimento e desgaste gradual do tornozelo ao longo do tempo. Ela também tem a osteoartrite secundária, eu falei da primária, a secundária é aquela doença autoimune que causa a inflamação das articulações e outras artrites de origem metabólica ou causadas por infecções. As opções de tratamento, óbvio, indicado principalmente nas fases iniciais, medicamento para dor, no caso analgésico ou inflamatório, pessoas podem estar usando sapatos adaptados ou palmilhas, as entorces de tornozelo no pé, uma cinta de plástico usada na parte inferior da perna e pé, infiltrações de esteroides no tornozelo, a viscossuplementação, a fisioterapia que pode ajudar com técnicas para diminuir a dor e a inflamação, usar a bicicleta e a hidroterapia que pode ajudar e alguns exercícios pioram o quadro de dor. Então, tem que tomar muito cuidado, tá? O indicado para os casos que não melhoram com o tratamento conservador é o desprinamento ou procedimento que remove os esporões, ósseos e pedaços soltos de cartilagem se estiverem causando a dor no tornozelo, geralmente feita através de atrocospia, a fusão do tornozelo, os ósseos, tornozelos não fundidos com uma articulação que não pode se mover ou dobrar, a menos dor, mas geralmente há uma marcha irregular. Prótese total do tornozelo, que é o implante artificial, liga de metal, que vai permitir que o tornozelo se mova e dobre sem dor. A pessoa recupera uma marcha mais normal. Atualmente, quatro em cada cinco médicos pesquisados, eles concordam que as pessoas que são submetidas à substituição dessa prótese total do tornozelo têm sim uma melhor qualidade de vida após esse procedimento. Ou seja, aí em último caso, tem sim a parte da cirurgia. Óbvio que cada caso é um caso, tá bom? No caso da artroplatia total do tornozelo. Espero muito que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa bastante like. Não esquece de sair do vídeo sem deixar like, hein? E se inscreva, comente bastante. Eu sou a Renata. Espero encontrar cada um de vocês super bem, com a graça do meu bom Deus. E sejam bem-vindos ao Artística Amatóide, muito além das juntas. Quer participar do nosso grupo de apoio no WhatsApp? É só clicar aqui embaixo na descrição do vídeo que você vai encontrar o link de convite fora das outras redes sociais que a gente tem também. Se você tem Instagram, a gente também tem. Vai lá. Facebook, Twitter, fica à vontade. Vamos ler mais comentários. No final do vídeo, eu respondo os comentários de vocês. Se eu leio, eu respondo aqui. No vídeo, anemia hemolítica. Um grande abraço para o Alex Tavares. Um abraço, Alex. Está tudo bem com você? Espero que sim. A minha querida amiga Giza. Boa noite, Renata. Como você está? Estou bem, meu amor. A Maria Bessa F. Arouca falou. Boa noite. Obrigada por informar. Um beijo para você, Maria. Está tudo bem com você? Espero que sim. Que Deus te abençoe. Vamos ver aqui mais um. No vídeo, anemia hemolítica. Um beijo para a Maria. Para a Maria. Bom dia, amor linda. Obrigada. Obrigada a você, Maria. Um beijo. Como você está? Se eu não me engano, acho que a Maria, ela mora na Suíça, eu acho. Me corrija, Maria, se eu estiver errada. Um beijo para você. No vídeo, Hitushimabe. Parece o nome japonês, né, gente? Hitushimabe. Quais os seus efeitos colaterais e para que serve? A Edi Soares falou. Olá, quero fazer parte desse grupo. Tenho artrite reumatoide há 12 anos. Está na descrição do vídeo, Edi Soares. Está na descrição do vídeo. Tá bom? Um beijo para você. Fica com Deus. E é isso, gente. Mais uma vez, agradecendo a cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente. Um beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Oi.